A Carris Metropolitana tem a partir de hoje um site remodelado que disponibiliza toda a informação sobre o serviço público de transporte prestado. Isto inclui localizações de autocarros, o número de passageiros transportados ou horários em tempo real. Informações que tornam o núcleo da empresa num enorme serviço de gestão de dados. A Carris Metropolitana, ou neste caso a TML, é uma empresa tecnológica. Transportes é quase que um aspecto lateral, não é lateral, evidentemente, estou quase que a brincar, mas é no fundo uma empresa tecnológica, é uma empresa big data, trabalhamos milhões de dados por dia, largos milhões, acumulamos milhões de dados por mês, muitos terabytes de informação por ano, e portanto é preciso toda uma infraestrutura, é preciso toda uma capacidade técnica para orquestrar estes dados e transformá-los em informação que seja inteligível pelas pessoas. A própria dimensão da empresa e do serviço que presta fazem com que o site remodelado seja essencial para uma transparência e informação fidedignas para os utentes. Mais de 1.700 autocarros na rua, 3.000 km² da área metropolitana de Lisboa, 21.000 serviços por dia, 700.000 pessoas transportadas por dia na área metropolitana de Lisboa, portanto os dados são fundamentais para gerirmos, acompanharmos a operação e para darmos informação às pessoas que é tão importante saber a que horas é que vai chegar um autocarro, como se ele depois apareceu ou não, e no dia a seguir poderemos ver se o nível de serviço está de facto bom. E está, os níveis de serviço são de 98%, ou seja, 98% dos serviços planeados são feitos, é um dado muitíssimo bom, claro que depois pontualmente pode haver uma outra linha que não tenha esse nível de serviço, mas isso faz parte de uma avaria de um autocarro, de um problema qualquer que acontece, do trânsito que existe, as pessoas todas me perguntam, e pá, como é que há mais passageiros a ser transportados, quando há mais gente de carro? É verdade, é uma condição da área metropolitana que tem que se corrigir certamente, mas no que diz respeito ao serviço que prestamos ele está bastante bom e temos que continuar a melhorar. O site apresentado hoje responde também a um aumento significativo da procura nos transportes metropolitanos de Lisboa. Termos um aumento de procura de 26% genericamente em toda a área metropolitana de Lisboa durante o ano de 24 é uma taxa de crescimento para a qual é muito difícil responder, não é? Mas temos que continuar a insistir junto dos operadores de transporte para que eles continuem a trabalhar connosco e transportar estas pessoas. O site é utilizado por cerca de 40 mil pessoas por dia. A aplicação telemóvel conta já com 60 mil instalações.